Bom dia, irmãos queridos. Neste sábado, dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje, na festa de Nossa Senhora das Dores, o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 33 a 35. Esse menino vai ser causa de queda e reerguimento para muitos em Israel. Será um sinal de contradição. Mesmo meditando de um ponto de vista somente humano, é possível entender quanto profunda foi a participação de Maria ao sofrimento e a morte de seu filho na cruz. Uma mãe é sempre mãe, não somente no momento do nascimento, e nunca cessa de irradiar sua maternidade. Se São Paulo pode dizer, completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, em favor de seu corpo que é a igreja, o que Maria não poderá dizer? Ela, que é a mãe da igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Irmãos, ontem era a festa da exaltação da cruz e refletimos juntos sobre isso. Hoje, meditamos sobre o coração de Maria, transpassado por uma terrível espada espiritual, uma só coisa com o coração de Jesus. Para entender o que Maria passou, é suficiente nos perguntar. Foi mais duro para Jesus morrer na cruz ou para Maria ver o seu filho crucificado e agonizante por três longas horas na cruz? O que sente uma mãe vendo seu filho torturado e estraçalhado cruemente até a morte? Quando uma pessoa ingressa no caminho de Deus, ainda tem muitas ilusões infantis. Ela pensa tanto no mundo celeste que esquece do mundo terrestre. Esquece o campo de batalha, esquece a dura luta que cada um de nós precisa travar com o mal para conquistar o céu. Desde os primeiros dias, junto com as alegrias pelo nascimento de Jesus, vieram as profecias da dor. Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada transpassará a tua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Não há como ingressar no caminho de Deus sem enfrentar os chifres do mal. A vida com Deus não é um mar de rosas. O sinal que estamos com Deus é a luta que travamos com as forças do mal. Quem nunca tem problema, deve se preocupar. Quando faltam as perseguições, então estamos no mau caminho, diz Jesus. Foi Jesus que disse isso. Portanto, quando faltam cruzes, sofrimentos e perseguições, não estamos com Deus, mas com o encardido. Ele deixa em paz aqueles que fazem o seu jogo e persegue os que são de Deus. Irmãos, podemos parar um pouco e nos perguntar. Quais são as dificuldades e os sofrimentos, as críticas e as perseguições que estou enfrentando por amor a Jesus, por causa do meu trabalho para o reino? Elas são a garantia que estamos no bom caminho. ? É. Amém. Hoje, de forma especial, podemos nos unir a Maria. Ela era uma pequena, frágil mulher, mas forte no seu amor a Deus, radical na sua escolha de ficar sempre ao lado do seu Filho. Olhando para ela, entendemos quanta força Deus infunde no coração daqueles que o amam. Se ela teve a capacidade de ficar ao lado da cruz, do seu Filho, em pé, sem fugir, sofrendo em silêncio junto a Jesus, nós também podemos receber esta força. Nós também, se estivermos unidos a Deus, seremos capazes de vencer qualquer flecha inflamada que recebemos, qualquer fadiga nas nossas equipes de evangelização, nas nossas casas de acolhida, permanecendo firmes, em pé, sem nunca abandonar a nossa posição ou nosso serviço. A nossa vocação. Sempre uma espada transpassará a alma daquele que ama a Deus de verdade. Só no céu teremos sossego, mas isso será amor, alegria, força, gratuidade. Podemos ouvir agora o famoso hino Stabat Mater e meditar junto a Maria, a sua imensa força de amor que transforma a dor em amor. Permanecia em pé, a mãe, junto à cruz dolorosa onde pendia seu Filho. E escutando essa música, podemos nos unir a ela, dizendo o nosso sim, a Jesus, a sofrer hoje com Ele. Somente quem sofre junto a você é capaz de te amar. Se você souber sofrer por Jesus, então essa é a garantia de que você o ama. Estabat em latim significa estava em pé, firme, sofrendo sem histeria, em silêncio, com dignidade, sem fugir, sem desistir, fiel, com firmeza até o fim. Amém. 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 Com esses sentimentos no coração, vamos ouvir de novo o trecho do Evangelho, que ilumina este dia santo da festa de Nossa Senhora das Dores. Amém. 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 Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Podemos parar um pouco e anotar as frases e os pensamentos que mais estimulam o nosso coração. Amém. Vamos agora escolher o propósito que guia o nosso dia, que nos ajude a abraçar a cruz junto a Jesus, firmes ao seu lado. Amém. 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 Maria permaneceu em pé, ao lado da cruz. Paz e alegria a todos. Permaneceu fiel até o fim. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Amado de Jesus, em seu coração havia grande necessidade do seu amor. Aos pés da cruz, vendo seu mestre partir, quanta solidão, já não sabia aonde ir. Disse Jesus, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Se a saudade aperta ainda o teu coração, e a estrada deserta não parece ter fim, Hoje deixo contigo força e direção. Olha pra ela e espera por mim. Não temas em recebê-la por mãe. Será o teu consolo, teu colo materno, pois lá está o esposo. Amar, amar, amar. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh E se a saudade aperta ainda o teu coração E a estrada deserta não parece ter fim Hoje deixo contigo força e direção Olha pra ela e espera por mim Não temas em recebê-la por mim Será o teu consolo Teu todo materno Pois lá está o esforço Amar 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 A CIDADE NO BRASIL